Olá amigo apostador Alessandro da Loteria Aldeota Hoje sexta-feira 10 de dezembro Estamos aqui no Delivery da Sorte Aqui é a central de atendimento Onde nossas vendedoras atendem vocês Aqui nós atendemos via telefone Mandamos deixar na sua casa Pelo nosso motoqueiro fardado Você que mora em Fortaleza ou região metropolitana O seu bolão E você que mora no interior do estado Aqui nós fazemos sua venda Quando nós recebemos aqui seu pagamento Nós endossamos no verso do bilhete Com seu nome e CPF Onde lhe dá segurança ao apostador Guardamos no cofre da empresa para o jogo diário E a Mega Senna da Virada nós enviamos via Sedex Estamos com uma demanda muito grande de Sedex Vendendo bastante Está faltando o que? Hoje é dia 10, faltam 21 dias Para essa grande campanha da Mega Senna da Virada E não aconteceu uma coisa bacana ontem à noite A Loteria Aldeota, o rei do bolão Tem um histórico de pagar prêmio Já pagamos o prêmio principal da Mega Senna De 105 milhões Um bolão para 35 apostadores De 9 dezenas Onde cada um investiu 100 reais E ganhou 3 milhões sozinho Já pagamos pela segunda vez O prêmio da Lotoface principal Foi agora dia 14 de maio 2 milhões e 280 Um bolão para 18 apostadores Onde cada apostador recebeu 127 mil reais Nós registramos aqui os bolões da Mega Senna da Virada Dia 16 de novembro E ontem fizemos mais bolões Fizemos mais 100 bolões A Loteria Aldeota tem 200 bolões hoje para ofertar para vocês Mais de 2 milhões de jogos das Loterias Caixa Que irão concorrer ao prêmio da Mega Senna no dia 31 de dezembro Então nós temos aqui umas apostas ousadas Nós temos 40 jogos de 15 dezenas E ontem, olha só o que foi que houve Olha aqui é o bilhete É o nosso bolão número 5 Um bolão de 15 dezenas Certo? Olha aí esse bolão aqui ontem Da Mega Senna da Virada O que que houve? Ontem o sorteio da Mega Senna Onde um apostador de Barueri ganhou Se esse bolão nosso fosse para ontem o sorteio A Loteria Aldeota teria pago mais uma vez a Mega Senna Isso prova o que? Isso prova que o nosso jogo É um jogo todo estudado Feito com todo carinho Inclusive para vocês terem uma ideia Esse jogo 5 Ele está num combo Você pode comprar só o 5 Esse que houve ontem, né? Esse inusitado sorteio se fosse ontem Mas se você comprar o 6, o 7, o 8 As 60 dezenas da Mega Senna estão presentes E é onde eu posso lhe dizer Que a probabilidade De a gente pagar o prêmio Num jogo de 15 dezenas É 1 em 10 mil Se você e seu grupo Comprar 4 jogos de 15 dezenas Nesse formato do combo A sua probabilidade é 1 em 2 em 500 Em um jogo da Mega Senna É sensacional a chance Daí a explicação Que a Loteria Aldeota tem um diferencial Já vem pagando Nós pagamos mais de 110 milhões em prêmios Porque nós fazemos um jogo No formato correto Um jogo estudado Nós temos aqui 10 combos desses Nós temos 40 jogos de 15 dezenas Ontem fizemos mais bolões de 9 dezenas 14, 13 Já chama no QR Code As vendedoras estão de plantão A gente manda a foto do bolão ao céu caixa Os bolões estão registrados já no sistema Cada um recebe seu comprovante Então é muito importante Você participar Porque nós temos muitos bolões esgotados Todo ano acontece o que? Lá pelo dia 20 Os clientes querem comprar Não tem mais Entendeu? Então é muito importante Dos 200 bolões que nós temos Nós devemos ter aí uns 20 bolões esgotados já Então é muito importante você escolher E nós já enviamos pra você O seu bolão da Mega Senna da Virada Vamos falar aqui de Loto Fácil 6 milhões E aqui na Loteria Aldeoto Nós somos especialistas em bolões de 8 dezenas Nós temos um bolão de 19 dezenas Nós temos 5 bolões diferentes de 18 dezenas Nós temos 5 bolões diferentes de 4 jogos de 17 dezenas Chama já as vendedoras aqui Elas mandam umas fotos dos bolões registrados Bolões oficiais caixa Nós temos também a quina aí acumulada, né? Nós temos aí a quina aí 17 milhões Tá aqui 15 dezenas A gente faz direto esse de 15 dezenas Temos bolões de 12 dezenas Nós temos bolões de 9 dezenas Realmente nós somos especialistas em bolões de 8 dezenas A Mega Senna, parabéns aí Ao apostador de Barueri 39 milhões, 400 mil reais Muito dinheiro Está em 3 milhões Mas também nós temos aqui Bolões aqui 10 jogos de 8 dezenas Fazemos sempre os bolões Já curte o vídeo Se inscreve no nosso canal Você que tem um amigo, um parente, um grupo Que gosta dos jogos das loterias caixa Nós temos aqui realmente um produto diferenciado É o bolão com alta dezena Paga prêmio Hoje amanhecemos aqui os apostadores realmente estudiosos Tudo muito satisfeito, empolgado com isso aqui Isso prova o quê? Isso prova que é possível a gente pegar essa bolada Agora 31 de dezembro Entendeu? Então não perde tempo Nós lhe damos a oportunidade de você apostar Sem sair de casa Já chama as vendedoras aqui E faz sua aposta Vem pro rei do bolão A sua sorte vai mudar Então estamos aqui Tchau